Em comemoração ao Dia Mundial do Livro, o programa Tendências e Negócios resolveu fazer uma matéria especial sobre isso. Foi em 1455 que Gutenberg inventou a imprensa com a tipografia, popularizando os livros. O primeiro livro impresso em latim foi a Bíblia, que chega em nossas mãos até hoje. Confira essa matéria. Eles sempre estiveram presentes em nossas vidas. Do papiro ao papel manufaturado. Tem aproximadamente 6 mil anos de história para ser contada. Dia 23 de novembro é a data em que se comemora o Dia Internacional do Livro. Com a chegada das novas tecnologias, o hábito de ler um bom livro ficou meio de lado. Mas mesmo assim, existem pessoas que estimulam a leitura. É o caso de Luís Amorim, criador do açougue cultural, que segundo ele, alimenta o corpo e a alma. Luís Amorim, como surgiu a ideia do açougue cultural? A ideia surgiu da minha inquietação de você democratizar a cultura e que levar arte para todo mundo e mostrar que um espaço mesmo sendo um açougue simples, ele pode fazer arte de boa qualidade. Os livros nos pontos de ônibus, como é que funciona isso? O livro nas bibliotecas populares é o livro 24 horas, fica lá, não existe um controle, o público pega, leva o livro, a democratização da cultura e da arte e a ideia de discutir cidadania e humanizar um espaço meio que depreciado pelo poder público, que é uma parada de ônibus, que é um lugar meio ruim, mostrar que é uma parada de ônibus, não necessariamente é um lugar só para você pegar ônibus. O hábito da leitura ainda continua? Bom, aqui na biblioteca, por ela ser demonstrativa, nós temos por hábito de pesquisar o usuário para entender o usuário. Então nós percebemos que a leitura eletiva, aquela que as pessoas escolhem como uma forma de lazer, ela continua superando a leitura, digamos assim, para estudo, para passar em um concurso ou para períodos de prova. Normalmente eu leio muito, muito, muito. Lá na escola, eles até toda sexta-feira dão um livro e mandam para a sala para a gente ler e fazer um resumo. E eu, assim, eu não tenho computador em casa. E eu só entro no computador quando eu vou fazer pesquisa, alguma coisa assim, que eu acho muito difícil procurar em livro. Aí eu prefiro procurar na internet, mas todo dia eu estou na biblioteca lendo livro. Eu acho que eu gosto mais de livro, sabe? A gente imagina, mas é legal. Existem crianças aqui, adolescentes, nessa área infantil juvenil, que isso depende muito de cada criança, de cada adolescente, porque tem uns que vêm para cá realmente para estudar, para ler, se interessam muito pela leitura, apesar da tecnologia ter um pouco afetado essa área de leitura. Mesmo com a chegada das novas tecnologias, ele parece não estar esquecido. O livro impresso, ele é insubstituível, né? Você tem o livro impresso e a internet também, acho que é uma ferramenta importante para as pessoas lerem, né? As pessoas pesquisarem e verem bons conteúdos, né? Isso também é importante. Acho que é um veículo de comunicação importante, né? Acho que a gente colocou na parada tanto o computador como o livro impresso. A gente vê que as pessoas continuam pegando o livro e continuam lendo bastante. Mas, assim, eu acho que essa questão das novas tecnologias, a gente tem que estar preparado para isso. A nossa geração, ela ainda fica um pouco receosa, mas ela já aceita melhor essa questão do e-book. Mas a gente tem que estar preparado que para as crianças que estão nascendo agora, para as novas gerações, isso é uma realidade. Ninguém mais lê em papiro. Ninguém mais lê em pedra. Então, assim, com certeza as novas tecnologias vão trazer novos suportes. Mas o hábito de ler, eu acredito que ele permaneça eternamente. Qual o recado que você poderia dar às pessoas? Eu acho que é a pessoa que tem mais campanha, que incentiva o livro, que o livro não seja um objeto tão caro, porque ele acaba sendo muito caro para o leitor. E acho que é mais ler, ler mais e procurar mais essa leitura, essa leitura crítica, né? E ter essa convivência aí com o mundo da literatura, que mudou muito a minha vida. E às vezes tem pessoas que têm que alfabetizar, às vezes tem acesso, mas tem um pouco de... Não gosto de ler tanto, né? Mas essa é a mensagem que lê e lê mais.